Você é a Karol Conká do motociclismo? Melhor não, hein? E aí, gente? Meu nome é Flávio Terra, esse aqui é o canal Los Condes. Beleza aí, todo mundo? Cara, vamos falar um pouco de seres humanos, né? Inclusive no motociclismo. A gente pega o exemplo da Karol Conká porque muita gente está vendo aí o BBB e deve estar tirando suas conclusões, né? Antes de eu falar dela, eu já vou pedir para vocês aí que curtam o canal, né? Dar aquela... se inscrever, deixar o seu likezinho, né? Para dar um apoio para a gente. Mas eu preciso contar um pouco da minha história e por que eu estou fazendo essa relação do motociclismo com a Karol Conká. Bom, gente, eu por um... quase 30 anos da minha vida eu trabalhei no mercado publicitário. Então eu fiz muito publicidade de cinema, publicidade, né? Comerciais de cinema, de televisão. Eu saí também para fazer turnê internacional com um monte de artista nacional, gringo, putz, Deep Purple, Guns N' Roses, cara, The Kill, The Who... Eu sei lá, cara, não lembro mais. Eu fiz muita coisa aí, um monte de artista nacional também. E a gente dá de cara muito com essa coisa de ego. Ego. Cara, tem muito artista que a gente vê aí no mundo que é bacana pra caramba, humildade e tudo, e segue bem a vida. E tem outros que a gente vê que os caras acham que, pelo fato de eles serem artistas, eles estão acima da humanidade. E qual é a relação disso que eu tô falando com o motociclismo? Veja bem. Pô, ser humano é engraçado pra caramba. Às vezes ele acha que, pelo fato de ele estar numa situação social melhor, ou por ele ter uma moto melhor, ou por ele achar que ele pilota melhor, ele se acha que tá um degrau acima do resto dos mortais. E isso faz com que ele tome atitudes que acham que ele pode fazer. Então, o simples fato de não cumprimentar um companheiro de estrada, ignorar pessoas que às vezes vêm na humildade fazer uma pergunta, porque tem uma curiosidade a respeito da moto, ou a respeito de modo de pilotar. Às vezes um cara que tem vontade de ter uma moto e quer conversar, ou então o cara tá coletado e o colete dele tem um monte de carimbinho e ele acha que ele tá acima dos outros. Gente, cara, isso é ser humano, meu. Sabe? O fato de você às vezes ter tido a oportunidade de ter alguns rolês diferenciados, ou então você tá numa situação social que te possibilita ter uma moto um pouco mais moderna, mais cara, ou uma cilindrada mais alta, não faz de você melhor que ninguém. Ou o fato de você achar que você pilota mais que outro, e que você faz curva pá e não sei o quê, não faz de você melhor que ninguém. Você pode ter uma técnica mais apurada, você pode ter mais um pouco de dinheiro, mas isso não quer dizer que você é um ser humano melhor que os outros, cara. Por que eu falo isso? Porque eu tô de saco cheio, meu, de ver gente querer pisar em cima dos outros por nada, cara. E a gente esquece o seguinte, cara, aqui é todo mundo igual, aqui a gente é ser humano, gente. Nasce, cresce e morre. Todo mundo vai passar por isso. Vai nascer, vai crescer e vai morrer. Entendeu? O rico, o pobre, o esperto, o malandro, o ladrão, não sei, vai nascer, vai crescer e vai morrer. E a gente às vezes dá de cara com essa situação, que eu tava falando a Carol Conká, por quê? Às vezes a gente vê a pessoa que é um artista, que tá numa situação privilegiada, que conquistou alguma coisa, e aí a gente vê o lado B dessa pessoa e o lado B dela não é bonito, né, cara? Aí você fala, pô, por que eu vou admirar uma pessoa que não é um ser humano bacana, né? Por que eu vou admirar uma pessoa que na realidade não é aquele ser humano bacana? Lógico que normalmente a gente não consegue ver o lado B das pessoas, porque muitas vezes a gente não quer mostrar o nosso lado ruim, né, cara? A gente quer mostrar só que a gente é bonitão, bacanão, e tá aí, né, cara? Mas eu usei ela de exemplo, porque, pô, o mundo inteiro tá falando, eu até fui assistir Bem Verdeiro por causa dessa moça aí, que eu nem, falar real, eu nem sabia quem era antes disso, fui descobrir agora que ela canta rap, e faz sucessão, ganha muita grana, tudo, mas você vê o lado dela, cara, pô, a menina não é bacana, velho, pisa nos outros, já sai atacando e saindo metralhadora, então isso, eu falo pro cara, cara, a gente que vive na estrada, a gente que anda de moto, sabe do risco de cada momento que a gente tem na estrada, o que pode acontecer com a gente, e às vezes, isso falando pros dons da verdade, os caras bacanão, os caras que são muito pilotos, tudo, às vezes você vai estar numa roubada, cara, e quem vai te ajudar é aquele ser humaninho que às vezes você pisou em cima em algum momento, entendeu? É aquele cara que vai parar, vai encostar e vai te dar um apoio. Então, gente, pô, é legal a gente botar na cabeça nossa que aqui só é ser humano, cara, independente de cor, credo, raça social, aqui é todo mundo igual, cara, só tem um ser nesse universo que é melhor que a gente, o homem tá lá em cima e olha pra todo mundo igual, cara, não é porque você tem mais grana ou menos grana, porque você é mais piloto ou não, ele vai olhar diferente de você, não, cara, ele tá olhando pra você da mesma maneira que ele olha pro mais humilde, pro mais necessitado, ele olha igual pra todo mundo. Então, vamos baixar o salto, vamos pensar que todo mundo tá na mesma estrada, entendeu? A gente tá na mesma estrada, a gente precisa ser companheiro, a gente precisa estar junto, a gente precisa agregar e não pisar na cabeça das pessoas. Cara, é um negócio que, olha, eu tô falando isso daí porque é um negócio que me irrita muito, cara, porque às vezes a gente vê isso, eu vejo isso no dia a dia, de ver pessoas menosprezando iguais. Cara, a gente é igual, não é a tua roupa que vai fazer você diferente de mim, se você tem uma roupa mais tal Y, ou porque você viajou duas vezes o mundo e eu só fui até Várzea Paulista. Isso não quer dizer nada, cara, entendeu? Então, é igual, cara, a gente é igual, a gente tem que estar nas mesmas levadas, a gente tem que pensar que a pessoa que tá do nosso lado é igual a gente e a gente tem que continuar com esse pensamento. Por quê? Quando a gente, nós, seres humanos, começamos a nos dividir por opinião A, B ou C e não respeitar a opinião do outro, a gente briga entre nós e quem ganha com isso é a gente que tá no poder. Então, vamos maneirar, gente, vamos ser amigos, vamos estar... Cara, não quer ser amigo, respeita a pessoa, entendeu? Não pisa em cima de ninguém, cara, sabe? A não ser que a pessoa daí comece a mostrar uma pessoa ruim. Porque tem, pra mim, no mundo, tem dois tipos de pessoa, cara, a boa e a ruim. Independente de qualquer pele, raça, orientação sexual, só tem, assim, pessoas boas e pessoas ruins, né? Mas eu parto sempre do princípio que todo mundo é bom, até prova o contrário. E a gente, cara, a gente que gosta de moto, que tá na estrada, que roda pra tudo quanto é lugar, a gente sabe muito mais ainda que a gente precisa dos outros, cara. A gente precisa estar junto, a gente precisa ser parceiro. Ah, mas eu gosto de custom, ah, o cara que tem big trail, não sei o quê, o cara do speed, não sei o quê. Meu amigo, se um dia um precisar, vai correr pra qualquer outro, cara. Independente se a moto é pequena, é grande, é A, marca A, B, ou C, ou D. Ou se anda assim, ou se anda assim, entendeu? Então, eu queria falar isso porque é o fator Carol Conká, né? Não vamos começar com essa coisa de... Não vamos continuar com essa coisa de segregar, né? De apartar. E vamos ser mais parceiros, gente. Né? Fica aí meu recado. Você concorda comigo? Você acha que eu tô certo na sua opinião? Você já passou por algum momento da sua vida que você se sentiu discriminado ou que você... Aí vamos ver, né? Sandária da humildade. Você já discriminou alguém pelo fato de ter marca ou modelo de moto ou pelo jeito que tá vestido ou pelo jeito que te abordou ou pela linguagem? Você já passou por isso tanto do lado de opressor como do lado de oprimido? Comenta aí porque eu queria saber essa história aí. Eu tenho certeza que não é um fato isolado só meu. Eu acho que é uma coisa de todo mundo. Mas fica aí a dica. Eu queria muito falar isso porque... Cara, vamos focar no positivo, né? Vamos tocar a vida e vamos ser amigos, né? Beleza, galera? Valeu aí. Em breve mais um vídeo aí. Valeu. Siga a Luscones. E aí E aí E aí E aí E aí